Olá pra você que acompanha a nossa programação, começa agora mais um Câmara em Ação, uma produção da Diretoria de Comunicação da Câmara de Anápolis. Na sessão de quinta-feira, 25 de junho, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 foi aprovada em primeira e única votação. O vereador Teres Júnior foi o relator na Comissão de Finanças, Orçamento e Economia e explicou sobre o projeto. Nós tivemos a honra de ser escolhido pelo nosso presidente da comissão, Pedro Mariano, para ser o relator. Se acatava ou não acatava as emendas apresentadas. Lapidamos algumas e acatamos e apresentamos com voto unânime. Todos os presentes da comissão votaram favorável ao relatório que fizemos. Porque tivemos o cuidado de observar se realmente aquilo apresentado, primeiro, era viável financeiramente para o fôlego do município. Segundo, se era necessário dentro de um encaixe, de uma política pública que fosse melhorar a vida do cidadão de Anápolis. E terceiro, se estava numa linguagem correta, regimental, que rege os trabalhos do poder legislativo. Então esse foi o nosso cuidado e com certeza nós esperamos e aguardamos o voto favorável de todos os presentes aqui no dia de hoje. E 2021 seja de ano melhor ainda do que o 2020 na execução dos trabalhos baseado na LDO votada no ano de 2020. E o vereador Jean Carlos falou sobre a importância da tramitação da LDO no poder legislativo. Sim, nós abordamos o projeto de lei de direitos orçamentários, que é um dos principais projetos que norteia a administração pública municipal, tanto poder executivo como legislativo. Nós fizemos algumas considerações em torno do valor, que é na ordem de R$ 1,6 bilhão, demonstrando uma evolução de receita, a fixação das despesas e estabelecimento de metas, sobretudo na área da saúde, em um aporte de R$ 327 bilhões, na questão da Secretaria da Educação também em torno de R$ 312 bilhões, no custeio de obras e serviços R$ 252 bilhões, e também fizemos uma consideração especial em relação à previsão de custeio também da Previdência, do Instituto de Seguridade Social de Anápolis, o que vai em desencontro com o projeto apresentado recentemente no sentido de suspender os repasses, demonstrando que há um equilíbrio fiscal e que há previsibilidade de custeio, conforme estabelece o corpo da lei e o plano de metas do projeto de lei de diretrizes orçamentais. O que nós demonstramos, sobretudo, que houve-se uma preparação e uma prioridade estabelecida nos serviços de saúde, educação, infraestrutura e a demonstração de equilíbrio fiscal e financeiro do município de Anápolis. E o líder do prefeito aqui na Câmara Municipal, o vereador Jackson Charles, destacou o trabalho dos vereadores na tramitação da LDO. É cumprimentar os membros da Comissão de Justiça e Redação, os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, na pessoa do senhor presidente Pedro Mariano e também Thaís Souza, os relatores do projeto. Foi um trabalho muito difícil, um trabalho árduo, mas, acima de tudo, responsável. E o vereador Pastor Elias trouxe resposta do deputado federal Major Vitor Hugo sobre envio de respiradores ao Hospital de Urgência de Anápolis. Olha, hoje nós trouxemos na tribuna, no grande expediente, primeiro a resposta do deputado federal Major Vitor Hugo quanto à moção de apelo que nós passamos aqui na Câmara Municipal anteontem. E encaminhamos a mão do deputado federal Major Vitor Hugo para que ele pudesse solicitar junto ao governo federal e ao ministro da Saúde, o excelentíssimo senhor Eduardo Pazuello, que é o ministro de Estado da Saúde, a questão de 18 monitores e 18 respiradores para o Hospital de Urgências de Anápolis. E ontem ele já me enviou uma resposta, que ele já esteve no Ministério da Saúde, encaminhou, está aqui o ofício de número 1305, barra 2020, pedindo ao ministro que sensibilize quanto à questão da pandemia do Covid-19 para que possa ser acrescentado e trazer mais benefícios para a nossa cidade na atenção do tratamento do Covid-19, esses 18 monitores e os 18 respiradores, porque os leitos já existem, os médicos, os enfermeiros, e agora faltando apenas esses equipamentos. E o Câmara em Ação fica por aqui. Acompanhe mais informações dos vereadores em nosso site, no YouTube e também em nossas redes sociais. Até mais!